Tudo bem, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa é a manhã que Deus preparou para nós, louvado seja o nome do Senhor e desde já quero deixar um convite para você, nesse domingo às 18 horas, nós vamos começar uma série de estudos sobre batalha espiritual, sobre o mundo sobrenatural e como o cristão deve se posicionar diante dele, de forma equilibrada, de forma bíblica. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado nesse domingo às 18 horas, na Igreja Casa na Rocha, tá bom? Ou então você pode nos assistir, se você for de longe, através do nosso Facebook, facebook.com barra pastor.gil, pastor.gil, G-I-O, tá bom? Domingo, 18 horas, nós aguardamos vocês na Rua Doutor Camargo, 4555, em Umarama, Paraná, bem no centro da cidade, próximo a Anhanguera e aqui também a garagem da Viação Moarama, bem pertinho, está a nossa igreja, num ponto central da nossa cidade. Quero mandar um abraço para a Ângela Paula de Paula Souza, a Regiane Possato, que Deus os abençoe, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como o servo fiel, dentro de uma mentalidade romana, dentro da perspectiva romana. Marcos foi escrito aos romanos, ou seja, aos cristãos dispersos por todo o Império Romano, que tinham uma mentalidade romana, que valorizavam a coragem, a lealdade, a fidelidade, em prol da sua nação, em prol do seu imperador. Jesus, é claro, não estava preso a nada que era humano, pelo contrário, ele estava fixo na sua missão celestial, fixo no propósito que o Pai havia entregado a ele. Por isso ele é conhecido como o servo leal, o filho de Deus, fiel aos propósitos divinos. Então vamos lá, nós vamos ver um episódio onde Jesus prega em Nazaré, sua terra ali, em Natal, e é rejeitado pelos seus. Então, meu irmão, se alguém te rejeitou, se alguém te abandonou, se alguém te frustrou, entre no clube de Jesus, porque Jesus também foi rejeitado pelos seus, é o que nós vemos no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Peça atenção no que diz o texto sagrado. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Olha só, todo discípulo de Jesus deve acompanhar Jesus, deve seguir os passos de quem? De Jesus. Chegando então o sábado, passou a ensinar na sinagoga, um Jesus que era um rabino, um Jesus que era um mestre, que ensinava na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, Então, além de Jesus ensinar bem, de ter didática, de ser um rabino, um mestre da lei, um mestre no seu tempo, onde as pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e ficavam maravilhadas, Jesus também, como um dos seus sinais messiânicos, de que ele era o Messias prometido a Israel, o Salvador dos homens, o Senhor de toda a criação, também Jesus tinha sinais, prodígios, maravilhas, milagres, libertações, curas sobrenaturais. Aí surge o versículo 3, onde o povo começa a dialogar, quem é esse cara, quem é esse que ensina essas coisas? Quem é esse homem? No 3 diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não vive aqui, entre nós, as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, quando foram olhar as raízes de Jesus, quem era ali, aqueles que eram irmãos, mãe, irmãos e pai de Jesus, se escandalizaram, como é que alguém de Nazaré, de um lugar tão pequeno, tão insignificante, fazia coisas tão maravilhosas como essa? E por isso se escandalizavam. Presta atenção, irmão, muitas vezes quando você estiver fazendo uma obra para Deus, promovendo a glória de Deus, sendo usado por Deus, muitas pessoas, assim como Jesus, vão se escandalizar, vão desprezar a sua origem, vão desprezar quem é você, de onde você veio, quem são seus familiares, e não vão crer naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Mas continue firme no propósito de Deus, naquilo que Deus tem para você. Porque se Deus, o Pai, é contigo, se Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, se o Espírito Santo habita dentro de você, Deus vai te usar poderosamente, assim como usou o seu filho amado Jesus de Nazaré. Aqueles que estão conectados com Cristo, farão obras maiores do que Cristo fez. Farão coisas incríveis para promover a glória de Deus e, de alguma maneira, influenciar e abençoar vidas aos pés de Jesus. Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha só o que Jesus falou. Jesus fez um ditado aqui, que era muito popular na sua época, dizendo que nenhum profeta na sua casa tem honra. E, infelizmente, é isso que acontece na maioria dos casos. Geralmente, às vezes, você está no meio da sua família, a sua família não te trata com honra, te desonra. Às vezes, você está em um lugar, as pessoas te menosprezam porque conhecem você, porque acham que têm intimidade com você. Geralmente, nós, pastores, quando a gente vai para fora pregar na outra igreja, parece que a palavra flui mais. Parece que as pessoas recebem mais do que, às vezes, a nossa própria igreja local. Por quê? Porque, muitas vezes, um profeta na sua casa não tem honra. As palavras de Jesus é uma realidade, é o que acontece na maioria dos casos. Tomara que nós não estejamos falando de você. Que você honre as pessoas da sua casa. Que você honre os profetas da sua casa. Que você honre seus pastores, seus líderes, as pessoas que estão debaixo, que estão ali para cuidar de você, na sua comunidade local. Valorize a sua igreja local. Valorize a casa de Deus da qual você faz parte. Valorize os profetas que Deus tem colocado na sua vida. Não trate eles com desprezo, com desonra. Pelo contrário, não faça, assim como os habitantes de Nazaré fizeram com Jesus, rejeitando, se escandalizando e menosprezando aquilo que Jesus estava fazendo. Aí vem o versículo número 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre se não curaram os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Sempre que alguém se escandaliza, sempre que alguém ridiculariza, sempre que alguém desonra, sempre que alguém despreza o profeta que Deus mandou, o agente que Deus mandou de milagres, a pessoa que Deus enviou para fazer uma linda obra para ele, se houver desprezo, se houver incredulidade, se houver escândalo, se houver qualquer tipo desses embaraços, isso acaba atrapalhando o que Deus quer fazer no nosso meio. Na nossa igreja local, na casa de Deus da qual eu faço parte, na comunidade da qual eu estou inserido, Deus muitas vezes não pode fazer por causa da incredulidade, da dureza de coração, da desonra, do desrespeito, do desleixo, do escândalo que existe em um determinado ambiente. Então vamos mudar o ambiente das nossas comunidades, vamos mudar o ambiente do nosso coração, vamos ser pessoas que honram, pessoas que tratem os outros com dignidade, pessoas que honrem as suas lideranças e as pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, pessoas que sejam gratas por aquilo que Deus está fazendo através dos seus profetas, através dos ministros de Deus, de pessoas simples que Deus usa, que Deus quer usar para fazer a sua obra independente do lugar, independente das suas origens. É isso que nós aprendemos nesse texto lindo. E aí surge o versículo 6 para fechar. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorri as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então Jesus ficou impressionado com a incredulidade, com a dureza de coração, com o menosprezo, com a desonra, é tudo que nós vemos aqui com o escândalo deles. Apesar do ensinamento maravilhoso que Jesus fazia, apesar dos sinais miraculosos que Jesus fazia, apesar de tudo aquilo que Deus fazia através de Jesus, Ele não pôde fazer ali muitos milagres, se não alguns. Curaram os poucos enfermos impondo-lhes as mãos, porque o ambiente ali estava tóxico, o ambiente ali estava pesado. Vamos mudar o ambiente. Vamos gerar nas nossas comunidades um ambiente de fé, um ambiente de milagre, um ambiente de honra, um ambiente de respeito, um ambiente de dignidade, um ambiente de valorização um do outro. É daí que surge um conceito chamado alteridade. Alteridade é o reconhecimento do outro, do valor do outro, da importância do outro. É um conceito filosófico, humano, muito importante. quando eu tenho alteridade sobre a outra pessoa, eu valorizo o outro, eu dou valor ao outro, eu respeito o outro, eu respeito as diferenças. Eu entendo que Deus pode usar o outro para me abençoar. Querido, Deus pode usar até um bebê, uma criança para ensinar algo para você. Deus usou até uma mula para falar com um balaão. Então, Deus pode usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira como Ele quiser. não menospreze aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, no nosso tempo, na nossa geração. Tá bom? Então, que Deus realmente fale ao seu coração através dessa mensagem. Você que entrou aqui no final, o Lucas Correio, o Pérez Caio, a Neide Robes, toda essa turminha abençoada, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A Nena Guzmão também, preciosa. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa palavra com outras pessoas através das suas redes sociais para que o máximo de pessoas sejam abençoadas e agraciadas pelo Senhor. Se você também quiser se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo aqui embaixo, nós vamos deixar um link de descrição para que você se levante conosco como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Tá bom? Faça isso. Lance a sua semente. Ah, para que os seus celeiros superabundem, para que o favor e a benção de Deus venham sobre você, para que você mate mamon, destrua o inimigo que tenta dominar o seu coração através das riquezas, do dinheiro. Faça isso. Semeie na causa do Senhor, no reino de Deus, na obra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. As janelas do céu serão abertas e chuva de bênçãos virão sobre você. Não se esqueça, nesse domingo, às 18 horas, nós vamos começar uma série de vídeos, de ministrações, na igreja Casa na Rocha, sobre batalha espiritual. Nós vamos aprender os sete pecados da igreja atual, nós vamos aprender como é que o inimigo age nos seios dos lares, na família, na sociedade, como é que nós devemos nos posicionar no mundo espiritual para sermos guerreiros de Deus e vencermos a batalha espiritual que Deus tem travado para nós. Quero terminar com uma frase do A.W. Tozer, um grande pastor norte-americano, pastor de pastores, tem muitos livros escritos, ele diz que tem muita gente que pensa que esse mundo, esse tempo agora, é um clube de lazer, é um clube de lazer, mas não entendeu ainda que o cristão foi chamado para travar uma guerra, uma guerra espiritual, uma batalha, são travadas todos os dias no nosso coração, no nosso dia a dia e Deus quer te ensinar chaves espirituais para que você tenha vitória na sua vida, na sua família, na sua casa, em tudo aquilo que Deus tem confiado para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, não se esqueça de nos seguir no Instagram, Facebook, Youtube, arroba, igreja, casa na rocha, vai ficar aqui no link de descrição as nossas redes sociais, siga-nos nas redes sociais para que você fique inteirado, informado de tudo aquilo que Deus vem fazendo através do nosso meio, tá bom? Um abraço, que a graça e a paz do Senhor, se você tiver qualquer pedido de oração também, deixe no link de descrição, nos comentários, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, e ao mesmo tempo, pedidos de oração, nós estaremos orando por você, pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Vou terminar orando por você, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, Pai, nós estamos aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado que, assim como nós, muitas vezes nos frustramos, somos rejeitados, menosprezados, tratados com indiferença, frieza e apatia, Pai, o Senhor Jesus também sofreu isso, na sua própria terra natal, na terra de Nazaré, por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré, e ali, infelizmente, ele não pôde operar muitos milagres, por causa da incredulidade e dureza de coração do povo, daquela região, Pai, que nós possamos seguir firmes, fortes, no propósito de Deus, naquilo que o Senhor entregou para nós, na nossa vocação, no nosso chamado, naquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós para fazermos, em prol da tua causa, do teu reino, para a glória de Deus, que a nossa vida seja desfrutada na presença de Deus, seja desfrutando a tua presença gloriosa, que possamos viver para a tua glória, para o louvor da tua glória, que possamos te honrar, viver uma vida plena, íntegra, correta, digna, honesta, em santidade, em consagração, diante do Senhor, oh Pai, abençoa cada um daqueles que estão sofrendo, os enlutados, consola, derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder, opera maravilhas, a favor dos teus filhos, da tua casa, da tua igreja, em nome de Jesus, liberta cativos, cura os enfermos, sara os feridos, que nunca venhamos a ser um embaraço para aquilo que o Senhor quer fazer, um impedimento, um estorvo, para aquela obra linda, milagres, sinais, produtos e maravilhas, para que o Senhor, queira fazer na nossa comunidade local, que possamos valorizar os outros, valorizar as pessoas, tratar todos com dignidade, com amor, com respeito, assim como o Senhor nos trata, respeitarmos as diferenças, amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, abençoa o teu povo, traz a resposta, o milagre, a bênção, manifesta a tua glória, o teu poder, derrama a tua unção, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Um abração, Deus abençoe, casanarrocha.com, artigos, vídeos, áudios, cursos online, de graça, para abençoar a sua vida e seu coração, um abração, um beijão, Deus os abençoe, amém e amém. Você que chegou agora, volte e assiste de novo esse vídeo, na presença do Senhor.